Fala galerinha, hoje a gente vai começar uma série nova Chama de Brawl, eu não sei ler direito esse jogo, de Brawlaila, sei lá Mas eu tinha jogado uma partida aqui, bem rápida aqui pra me testar o jogo pra ver se era bom Gostei bastante, a mecânica dele é bem interessante É bem da hora o jogo, eu achei que ia ser chato por causa que é meio esquisito o jogo Mas eu até gostei, então vou começar com uma série nova aqui com esse jogo Vou estar jogando single free aqui, rapidinho, só pra primeiro, ou, primeiro, só pra liberar Talvez ela acabe liberando aqui, não sei como funciona a mecânica ainda, mas vamos lá então Vamos começar, eu gostei desse cara aqui, vamos ver se tem outras coisas aqui, peraí Só tem um tipo de arma aqui pra me usar, tentar, tentar, tentar Eu só aprendi data aqui com o jogo, mas também é legal Isso também é da hora Vamos deixar ele clássico aqui mesmo Vambora São outros PC e vambora Part game Vamos ver Vambora Bora cra Eu sou isso aqui do cantinho, é claro Ai caralho Vou pegar a espada aqui já O intuito Desse jogo né, é derrubar o O oponente lá no Nesse Nesse vazio ai Você não pode cair também né, claro Cada um tem 3 vidas né Olha lá, faz Cada um tem 3 vidas pra Jogar Tentar jogar o outro pra fora né Então Opa, bagunça Vou tá Tentando ganhar essa partida Eita Você pode jogar pra baixo ou pro lado Qualquer lado Se você jogar Com pressão né Você dá Ou lá lá Já foi uma vida do cara gasto Vou ficar aqui cuidadoso Ai ó Já ganhei 2 Mas tá bem fácil né pro começo Vambora Ai não 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 Morri Uma vida minha já foi Fudida né Aquelas bombinhas chatas pra caralho Vamos ver se o O macaco pega não Vou esperar outra bomba daquela É claro que eu vou ficar com menos ali É claro que eu tô com mão limpa aqui Vou subir ali Vão pegar ele Vão pegar ele Vão pegar ele Vão pegar ele Quem pisar ali tá fudido Olha lá Eita Oxe dá bonaco Ai meu Essa espadinha eu acho melhor. Eita porra. Se não to acertando ninguém é melhor que sim. Eita porra. Explodido. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Os caras já acabou. Só sem esse maluco aqui. Ué. Tem que tomar cuidado. Não to soltando. Opa. Não deu dobro. Tem duas vidas e eu só to com uma. Não é pra isso que eu vou perder já no começo. Mas ninguém vai acertar nada. Eu vou deixar ela vir. Eita porra. Eita. Eu fui os dois do primeiro. Oh. Não fui nenhum dos dois primeiro a morrer né. Sobrou nós dois lá. Agora é pra ganhar hein Tico. Não, era uma coisa. Fcapada. Um. 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 Merda, eu quero pular ali Ah, cataram a bomba Cuidado Eita Eu não gostei muito Opa Ali já morreu Vou deixar os caras Tá bom Faleceu Ah, não consegui ainda, só voltar Eita Explodido O que é isso? Nem vi Merda Eu não usei o Puta merda Nossa, o Lega Tem uma espada lá em baixo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não O Lobo O Lobo Não é possível que eu não vou acertar as cartas Não, 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 não O Aba O outro lado Pula, 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 pula filha da puta Meu Deus Perdemos outra. Nossa, que horrível, tio. É louco. Vamos ver aqui se não as cartas ficam. Não. O cara se ficou ainda. O importante é sair nos dois primeiros. Os dois últimos. Agora vai piorar as coisas. Vamos ver aqui. Mas aqui esse mapa é da hora. Vou pegar a espada aqui. Esse cara não deixou bater. Faleceu. É dois em. Ah, caralho. Já morri, não. Vamos lá. 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 Caralho. Final. Final, final, tio. Tchau. Tchau. no final, hein tio? Caramba, joguinho da hora, hein? Ah, um troféu, duas estrelas, né, porque eu saí se eu tivesse ganhado pelo menos as cinco, né, partida. Então galera, vai ficar aqui, o vídeo já tá longo aqui, eu vou ter que digitar ele bem curtinho. Se vocês gostou dessa série aqui, desse jogo, vou tá continuando ela, deixe seu like aí e comente aí se você já jogou e qual personagem aqui é os melhores, né? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal.